Música Boa preta Cê não é mais casulo Cê é borboleta Mente a milhão, turbilhão Intensamente, infelizmente A inspiração é intermitente Tudo a seu tempo, sem forçar Calma a mente Isso aqui é a novela da vida real Foi tomada esses versos Mas uma criança dentro da quebrada Foi morta por um policial Te apresento O tio de quebrada Ô meritocrata A sua polícia não é londrina Aqui ela só chega rápido Se for pra cobrar propina Notórios, saudade Tchupac, saudade, sabotagem Rap é compromisso, porra Sucesso não é meta e sim uma consequência Que duro Duro não é meu cabelo Duro é seu preconceito Que tenta nos reprimir O cabelo crespo é alisado O nariz largo é afinado Mas e as marcas da escravidão? Com a borracha eu apago A revolução virá Pelo afeto Pelo afeto Gratório Amor É 3